Com tanta oscilação no preço dos combustíveis, andar de carro está cada vez mais difícil. Com a gasolina e o diesel pela hora da morte, o motorista está tendo que se desdobrar para abastecer o veículo. A situação só piora. Nesta terça-feira começou a valer o novo aumento anunciado ontem. O reajuste para a gasolina ficou de 7,4% e para o diesel de 9,15%. José Ribamar tem 58 anos e sem opção de trabalho por causa da idade, passou a ser motorista de aplicativo. Mas já está pensando até em parar, pois o lucro tem sido muito pouco devido ao aumento do combustível. Eu, particularmente, acho que daqui a uns 15 dias no máximo eu tenho que parar, porque não tenho condições mais. Tenho que trabalhar para pagar o quê? A gente não consegue nem pagar as nossas dívidas. E ele está indo embora só na gasolina. Exato. Os aplicativos, enfim, estão se lucrando. Para Manuel também está sendo complicado abastecer. Ele nem lembra a última vez que encheu o tanque do carro. Para economizar, passou a fazer planejamento na hora de usar o veículo. Você otimiza os roteiros. Otimiza os roteiros. Não está saindo toda hora, para todo canto. Tem que... Determinadas pretensões a cumprir, você vai ter que colocar, fazer uma agenda e... Prosseguir, né? Fazer três, quatro coisas de uma vez só, porque aí economiza, né? Neste posto de combustíveis, localizado na Avenida Dom Pedro II, em João Pessoa, a gasolina e o diesel ainda estão sendo comercializados com um valor antigo. O diesel a R$ 5,19 e a gasolina a R$ 6,19. Mas, de acordo com o gerente do posto, a partir das 8 horas da noite, o valor vai sofrer reajuste. Para este economista, a variação no preço dos combustíveis tem ligação direta com a política de preços adotada pela Petrobras. O primeiro grande problema da política de preços é esse, é que eles calculam os preços como se nós estivéssemos comprando o nosso petróleo pelos preços internacionais, em dólar. Ora, aí há um encarecimento duplo. Primeiro, porque o dólar, o petróleo, é monopolizado. Há meia dúzia de empresas no mundo que dominam o petróleo. E é uma especulação gigantesca em torno do petróleo. Segunda coisa, uma vez que a gente calcula o preço em dólar, embora não pague dólar pelo petróleo, a gente está subordinado a um outro tipo de problema, que é a variação cambial. Isso depende de questões internacionais e depende das políticas do governo. E, nesse momento, a nossa moeda está sendo a mais desvalorizada do mundo. E sabe aquela pergunta? Até quando o preço do combustível vai subir? Por enquanto, a gente não tem a resposta, mas é provável que os aumentos continuem acontecendo. A tendência mundial é que os preços do petróleo subam, continuem a subir. Isso por uma outra razão, por causa da famosa crise energética. A crise energética que a gente está vivendo não é só no Brasil, é mundial. E no mundo inteiro, a energia é produzida, a maior parte dela é com base no carvão e no petróleo. Como o carvão também está em falta, o carvão e gás estão em falta, a demanda por petróleo aumentou muito e os preços estão estourando e vão continuar a subir. E no mundo inteiro, o carvão e gás estão em falta,